Vamos pra mais uma história meio doida. Meu povo pato fez ali o ovo, do nada ele vira uma escova de dente, o ovo vira pasta de dente, é isso mesmo que vocês estão ouvindo. E o cara começa a escovar o dente dele com a pasta de dente, que supostamente era o pato ali, e do nada, minha gente, os dentes dele viram o ovo, é isso mesmo. Aí quebrou o ovo, nasceram os patinhos, os patinhos comeram o dente de cima dele, olha a loucura, e depois os dentinhos viram os patinhos do outro pato, que tinha morrido, né? Ou não? O ovo não tá rendendo na sua casa? Pera que você vai conseguir fazer um ovo pra todo mundo. ou no caso ali, você espalha muito bem na tigela e depois coloca... Como encher um ursinho de pelúcia, super simples, né? O jeito que eles fazem ali. Legal, é um trabalho legal. Eu queria ficar fazendo isso, enchendo os ursinhos tudo. Esses ursinhos devem ser bem aqueles ursinhos da máquina que vai pegando com a mãozinha assim. Os desenhos, eles são os melhores pra ser os vilões, os maldosos, etc. Porque olha a cara dele, gente, na vida real. Eu quero que vocês façam essa pergunta por parte de vocês. Se ele vê uns gatinhos normais numa caixa, eles vão falar que vamos doar pra alguém, não sei. Agora, se você vê um gatinho com o olho cor de um, cor de outro, aí pega, né? Porque é diferente, né? E aí Obrigado.